Olá pessoal, tá aqui ó, terminou de carregar, parou de piscar e agora vamos fazer um teste. Vou ligar essa máquina, vamos ver quanto que consome, vamos ver se é o mesmo consumo quando estava carregando, tá? Nesse processo de carga terminado e agora somente o motor que vamos testar. Ligando, só o motor e na posição é isso mesmo. E agora ó, na posição desligada, não consumiu nada praticamente da bateria. Então, não consumiu nada não, perdão, consumiu da bateria, mas não o suficiente para estartar carga. Então, aqui vai uma informação muito importante. Estava lendo o manual, conhecendo melhor, está aqui ó. Em caso de bateria fraca, o computador pode ser usado com o cabo de carregamento conectado. Entretanto, a bateria não começará a carregar até que o cortador seja desligado, ou seja, ele só vai carregar realmente nessa posição. Na hora que está utilizando, não está carregando, até porque já testei ele aqui, realmente ele ligou o motor até diminuir o consumo, ou seja, na hora de carregar ele consome mais energia do que só o motor sozinho. Então, para carregar, precisa de uma potência, uma energia muito grande. E agora ó, funciona perfeitamente. Vamos ver se lubrificando a diferença, porque esse aqui é um motor muito potente, né? E ó, verificando a lâmina aqui, ó, está seco. Vamos ver se lubrificando vai consumir menos ou mais. 9,5, 9,6. Vamos ver a lubrificação então agora. Lubrificando. Um pouquinho aqui, um no meio, uma na extremidade. Aqui também precisa da lubrificação, tá? É o trilho. Ó, um tiquinho. E agora, nesse lado. Aqui. E aqui ó, são as duas partes onde a gente tem que fazer, fechar o contato. Aqui, a lubrificação. Olha só. Diminuiu o consumo. Então, lubrificado, realmente, lubrificado, a autonomia vai ser maior. Quando lubrificar, consome menos energia. Deixou de lubrificar, vai ter problemas. Então, eu fiz a lubrificação até de acordo com o manual. De acordo com a figura. Tá aqui, figura, figura, ó. Aqui ó. De acordo com a figura 2. Quais são as partes onde devem ser lubrificados? Exatamente onde eu fiz. Só que aqui no desenho faltou um. Que é a parte onde pressiona, né? Onde vai essa pecinha branca. Necessita também de lubrificação. Ok, pessoal? Dica atual.